E olha aí fio corintiana, o Augusto Melo vai promover uma mudança total no departamento de futebol do Corinthians E olha só quem será o novo gerente de futebol, o Augusto Melo já confirmou hein, presta bem atenção Mas antes deixa o like pra fortalecer o canal e se for novo por aqui, clica no botão aí embaixo Se inscreva, canal Alerta Corinthians é tudo sobre o Timão e bora pro vídeo fiel O primeiro nome que foi definido pelo Augusto Melo que irá ser o gerente de futebol do Timão já foi confirmado O ex-zagueiro do Corinthians, Chicão, terá a missão aí de integrar a base do Corinthians com o profissional O Chicão vai fazer parte do departamento de futebol do Corinthians no lugar do Alessandro hein fiel E aí torcida, gostaram do nome do Chicão voltando ao Corinthians aí? Chicão que foi um ídolo né, corintiano, vestiu a camisa entre 2008 e 2013 Tem 240 partidas, 247 partidas pelo Corinthians, 42 gols marcados É o zagueiro, é o segundo maior zagueiro com mais gols na história do Corinthians E tá aí confirmando então, o Chicão será o novo gerente de futebol do Corinthians Comenta aí fiel, se você gostou, deixa a sua opinião aí embaixo nos comentários Tamo junto, forte abraço E vai cair, tchau E vai cair, tchau A CIDADE NO BRASIL